A aula, pra quem não sabe, toda terça-feira acontece aqui a nossa live, terças às 20 horas, aqui no YouTube e também no Instagram. Pessoal do Instagram, recomendo que vocês venham acompanhar essa live aqui no YouTube. Deixa eu ver quem tá por aqui já. Quem tá aqui? Nossa, tem uma galera já aqui no chat. Deixa eu ver todo mundo aqui, deixa eu pular aqui esse anúncio. Deixa eu ver aqui. Vários fast movers! Deixa eu mudar aqui também a nossa tela. Peraí, peraí. Aqui, vocês. Uma galera já aqui, vamos lá. Diogo, Bruno, Joana, Cristiane, Aloysio, Gilei, Ellen, Raquel, Hudson, Renata, Silvia, Diogo, Geralda, Ruthenilson, assim que fala? Valdeira, Rosimei, Bel, sejam muito bem-vindos, galera. Tô muito feliz de estar vocês aqui comigo novamente. Todas as terças a gente tá aqui, nossa comunidade de fast movers, nossa família fast mover, pra que a gente possa estudar e avançar cada vez mais nos nossos estudos. Então, quem já acompanha aqui as nossas lives já sabe. Temos aqui algumas regras iniciais, então se você já sabe, beleza, mas se você não sabe, deixa eu te falar aqui. Chegou na live e curtiu. Essa é a primeira premissa das nossas lives de terça, tá bom? Já chega deixando o seu like e se inscrevendo também. Se você já é inscrito no canal, recomendo muito que você ative o sininho, pra que você seja notificado sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá bom? Então, a gente também tem as nossas metas de likes. A gente começa com a primeira meta, que é super fácil de bater, que é a meta de 100 likes. Vamos ver como é que estão os likes aqui, deixa eu ver. Ó, estamos subindo os nossos likes, muito bem, vou ficar de olho aqui. E se você já deixou o seu like, fala pro pessoal aí no chat. Galera, vamos deixar o like aqui pra Ina. Eu sempre falo pra vocês, as nossas lives são gratuitas, mas é sempre um conteúdo de muito valor. Então, eu preparei aqui essa aula pra vocês, bastante conteúdo especial. Ao meu tempo aqui, dando esse conteúdo pra vocês, então recomendo fortemente que vocês deixem um like pra gente fazer essa troca. Pode ser? Troca likes! Se você também puder me ajudar e compartilhar esse conteúdo, pega o link aqui dessa live, coloca lá no grupo da sua família, dos seus amigos, compartilha no seu Facebook. Me ajuda a espalhar essa aula pra mais pessoas que também não sabem, né, esse conteúdo que você vai aprender aqui. Eu prometo pra vocês que o seu tempo aqui vai ser um tempo muito agradável, muito interativo. Vamos tirar dúvidas e você vai sair dessa live melhor que você entrou. Isso aqui, prometo pra vocês, tá bom? Então, por favor, compartilhem essa live. E eu gosto de saber também quem tá chegando. Dá aqui o seu nome, a cidade que você tá falando. Quero saber de onde vocês são. Eu sei que tem pessoas de cidades muito diferentes aqui. Me digam também se vocês estão me ouvindo direitinho, tá, gente? Me digam se o vídeo tá legal, se o áudio tá legal, tá bom? Antes de eu começar o conteúdo pra vocês. E aí, último aviso, as hashtags que a gente usa aqui na nossa live. Então, se você é meu aluno, eu quero saber quem é Fast Mover e tá aqui acompanhando a aula. Coloca aí, hashtag, eu sou Fast Mover, pra eu ver aí os meus alunos. Coloca de que tuba que você é também. Hashtag, Speaking Master, se você faz parte da nossa comunidade de Speaking. Quero saber também quem você é. E se você já acompanha o meu trabalho de alguma forma, você é um IA Insider. Então, coloca aqui, hashtag, IA Insider. Se você já recebe as minhas mensagens pelo WhatsApp, se você me acompanha pelo Instagram. Se você recebe os meus e-mails, quero conhecer também todos os IA Insiders aqui da nossa comunidade Fast Mover. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Hashtag, newcomer. E pessoal que já é Insider, pessoal que já é meu aluno, dá aí um super bem-vindo pro pessoal que tá chegando aqui na nossa comunidade. Pra quem tá aqui pela primeira vez, a gente quer conhecer vocês. E a gente vai dar um warm welcome, né? Que é um boas-vindas calorosas pra vocês se sentirem parte aqui da nossa comunidade. Então, pessoal, vamos receber aí os newcomers com muito carinho, tá bom? E você também pode usar a hashtag Live da INA, hashtag INA Good Mood, hashtag INA Live Class ou qualquer outra hashtag que você acredita que nos representa aqui o assunto da nossa aula, tá bom? Lembrando que essas hashtags você também pode usar lá no Instagram, me marcar, dar print. Enfim, eu quero ver, inclusive, quem são as pessoas que estão assistindo as aulas. Sempre que vocês me marcam lá na hashtag, eu vou lá dar uma olhadinha no seu perfil. Eu quero saber quem são vocês, eu quero conhecer vocês. Eu vou lá pessoalmente visitar o perfil de vocês, tá bom? Então, deixa, me marca no Instagram e coloca a hashtag pra que eu possa conhecer vocês cada vez mais, né? A nossa comunidade. Então, a ideia da gente se encontrar ao vivo é exatamente essa. Pra que a gente possa se conhecer, né? Vocês me conhecem, eu também conheço vocês. A gente fechou as matrículas, então eu coloco matrículas fechadas, tá? Matrículas fechadas pro meu curso de inglês online. Se você quiser saber, deixar o seu e-mail na lista de espera, vou deixar aqui na maraponto.com barra curso tracinho online, tá bom? Aí você vai deixar o seu e-mail lá na lista de espera. Assim que eu abrir as vagas para a próxima turma, você será notificado em primeira mão para a nossa pré-matrícula, tá bom? Vou até deixar aqui se vocês quiserem... Cadê? Cadê o chat de vocês? Pra quem quiser entrar lá depois, http barra barra. E aqui, curso online, pra quem quiser deixar o e-mail na lista de espera, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat. Diogo Newcomer, seja bem-vindo. Galera, vamos receber o Diogo aí. A Ellen também é Newcomer. Quem mais é novinho aqui? Raíssa aí na Good Mood. A Karina Fast Mover. De que turma que você é? Fast Mover, quero saber. A Jo é da T6, né, Jo? Que eu já sei, alguns nomezinhos eu já reconheço. Olha só, o Romário de Araguaína, que legal. Nossa, gente, super longe de mim. Eu acho muito legal saber esses lugares remotos do Brasil. Tem gente que vem de outros países, né? Muito legal. Raquel Newcomer, seja bem-vinda. Pessoal, vocês estão dando bem-vindas aí pra Raquel. Vamos recebê-la. Valdeir Insider de Goiânia. Raquel Insider. Jonas Insider. Rio Grande do Norte. Salto. Olha, tá pertinho de mim, Ana. Eu tô em Dayatuba. Legal. Cleiton, meu aluno, né, Cleiton? Renato Insider. Que legal. Débora do Ceará. Raquel T9, seja bem-vinda. Jonas de Pouso Alegre. Fabida T9. Excellent. Tô vendo vocês aqui, ó. Excellent. Muito bom. Bom, galera. Vamos recebendo aí o pessoal das novas... Que é Newcomer, tá bom? O Magnum já é macaco velho aqui, como ele disse. E vou deixar sempre aqui também o link pra quem quiser deixar o e-mail na lista de espera, tá bom? Vamos lá. Tema da aula de hoje é muito especial, porque eu sempre busco pegar os temas que vocês me pedem, né, nas redes sociais. Então, gente, sempre fiquem muito à vontade pra me mandar mensagens diretas, né, lá no Instagram. Deixar os comentários de vocês, comentários aqui no YouTube. Eu tô sempre de olho em todas as mensagens de vocês. Inclusive, quando vocês me pedem conteúdos. Então, a melhor maneira de eu saber que tipo de conteúdo vai ser legal pra vocês, é vocês me contando o que vocês querem aprender aqui, tá? Então, fiquem sempre à vontade pra me dar dicas de temas. Ina, fala um pouquinho sobre esse assunto. Ina, a gente tá com dúvida aqui, porque aí eu sempre vejo o assunto que vocês me pedem mais, e aí eu consigo trazer aqui pra live. Então, lembrem-se sempre, tá? Com alguma dúvida de inglês, de repente você tá assistindo um filme, ou você tá na sua aula, enfim. Surgiu uma dúvida e você não sabe pra quem perguntar, vem aqui pra mim nas redes sociais e traz pra mim as dúvidas. Porque dessa maneira eu consigo, então, trazer conteúdo de qualidade pra vocês, conteúdo que vocês querem aprender, tá bom? E o tema de hoje é um tema muito pedido, que são os modal verbs, né? Vocês têm bastante dúvida com relação a isso, e eu super entendo, porque realmente alguns desses modal verbs, né? Os verbos modais, eles realmente confundem. Quando a gente tá ali no comecinho, a gente ainda não tem tanta noção, né? Sobre o contexto e como realmente encaixar as palavrinhas na hora certa, a gente pode se confundir mesmo. Então, eu super entendo. E a gente vai, eu quero fazer com vocês várias aulas de modal verbs, eu quero cobrir vários desses modal verbs com vocês. Mas hoje eu quero focar especificamente no can e no could, tá? Que são duas palavrinhas ali um tanto parecidas, né? Que podem ser usadas em lugares parecidos. Então, vamos começar por esse, que eu acho que é um dos mais pedidos. E aí, a gente vai fazer outras lives em outros momentos com os outros modal verbs. Topam? O que vocês acham? Vai ser legal? Se vocês topam, então, vou deixar aqui o meu site. E quero saber os likes. Como é que tá esses likes aí, galera? Vai me dando um feedback, aí eu vou olhando o chat de vocês de vez em quando aqui. Me digam aí como é que tá os likes. Lembrando que a nossa meta é de 100 likes. Coaching é assim, é de meta em meta. A gente não vai deixar nada solto aqui. Meus alunos sabem. A gente só trabalha em cima de meta, né, galera? E nossa primeira meta aqui é de 100 likes, que eu acho muito tranquilo de bater. A gente sempre bate bem nos primeiros minutos da nossa live. Então, hoje não vai ser diferente. Se você já deu o seu like, pede pro pessoal aí no chat deixar o like deles. Beleza? Vamos lá, então. Esse conteúdo está no meu blog. Se você não conhece meu blog ainda, fica aqui, então, o convite. Inamara.com, o melhor portal de estudos pra que vocês possam avançar cada vez mais nos estudos de vocês. Todo dia tem material novo lá pra vocês estudarem. Eu falo pros meus alunos, né? Já estudou tudo que tá no cronograma? Já tá, menina, já fiz aqui meu treino de listening. Já revisei meu anki. Já assisti aula de hoje. Já inseri cards novos. Legal. Terminou? Vai pro meu blog. Aqui não tem tempo livre. Qualquer 10 minutos conta, tá, gente? Então, assim, se você realmente tem inglês como essa prioridade, se você quer fazer o inglês acontecer na sua vida, olha pro inglês. Passa tempo com o inglês. Se interesse por ele. E os conteúdos mais pedidos estão sempre lá no meu blog. Então, inamara.com, fica aqui o convite pra você conhecer. E lá, pra quem não sabe, aqui em cima, ó, gente, tem uma lupa. Tá vendo ali em cima? Tem podcast, blog, lá, lá, lá. Vou até aumentar aqui. Tá vendo que tem uma lupa aqui em cima? Vocês não conseguem ver o meu mouse, né? Mas tem uma lupinha ali e funciona como uma pesquisa. Igual Google. Você vai lá pesquisar. Você pode pesquisar por um termo. Então, eu posso escrever aqui. Sei lá. Could, né? Que o nosso tema aqui é Can and Could. E, ó, vai aparecer todos os posts em que seja interessante você ver esse assunto. Então, a primeira aqui, ó. Qual a diferença entre Can e Could. E é o que a gente vai estudar hoje, tá? Então, lembre-se sempre de usar essa lupa lá no site pra você fazer as suas pesquisas. Beleza? Como eu falo que é um portal de estudos, minha gente. É disso que eu tô falando. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Qual a diferença entre Can e Could. Lembrando, pessoal, do Instagram. Se vocês quiserem acompanhar a live pelo YouTube, vocês conseguem visualizar o conteúdo da nossa aula na tela. Aqui no Instagram eu não consigo passar pra vocês o conteúdo. Então, vai lá. E youtube.com.br Então, já que é aula minha, gente. Eu quero que vocês se preparem pra aula. Papel e caneta na mão, né? Muitos de vocês já sabem, né? Como funcionam as nossas aulas. Então, você já vem preparado pra aula. Mas, se você ainda não pegou ainda o seu papel e caneta, anotem. Eu faço muita questão de que vocês façam as anotações de vocês. Porque é assim que vocês vão fazer depois as revisões, pegar os insights, enfim. Anota. Papel e caneta. Ina, não tem papel. Pega aí o papel de pão. Anota aí na mão. Mas faça as anotações, tá? E cuidado com as distrações. Fecha aí as outras abas. Fecha Facebook. Fecha WhatsApp. Deixa o celular de lado. Porque agora é aula. Beleza? Preparei aqui esse conteúdo pra vocês hoje. Pra que vocês tirem as dúvidas com relação a esse assunto. E não errem nunca mais. Combinado? Muito bem. Deixa eu ver aqui vocês. Vocês. Vamos ver. Propaganda vocês podem fazer em outro lugar. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Viviane de São Bernardo. Que é no câmera. Seja bem-vinda, Vivi. Galera, vocês estão dando boas-vindas para os novos chegados aí? Vamos dar boas-vindas para a Vivi. Alisson, você tá aqui, querida. Um beijo pra você. O Alisson tava com a gente no intercâmbio esse ano, lá em maio, em Londres. Curtiu muito com a gente, né, Alisson? Tem vários vídeos nossos aí, aqui mostrando os vlogs do canal. Conta aqui pra gente, pro pessoal, como é que foi essa experiência lá em Londres. Aliás, gente, informações sobre o intercâmbio vou passar pra vocês em breve, mas já saibam. Agosto de 2020 vai ter turma nova de intercâmbio pra Londres. Por enquanto, as matrículas estão oficialmente abertas, né, para o intercâmbio pros meus alunos. Então, os meus alunos já estão entrando lá na turma. Se sobrar vaga pra nossa viagem do ano que vem, aí eu abro, vou abrir depois pra vocês mais pra frente, tá? Mas, por enquanto, os meus alunos têm prioridade e vai ser muito legal, porque a gente vai passear bastante, né, Alisson? Não sei como a gente passeou esse ano. Ó, temos 80 likes, segundo o Valdeira aqui. Muito bom. Lorena, você tá aqui, seja bem-vinda. Celeste de Manaus. Acho que a Celeste é a que tá mais longe de mim. Vamos ver, quem tá mais longe de mim? Eu tô em Dayatuba. Acho que mais longe, por enquanto, é Manaus. Ganhou, né? Será que tem alguém de outro país? Aqui, às vezes, tem uns ingleses aqui que aparecem, uns brasileiros perdidos ali na Inglaterra. Ó, o Abbott da T6. Bem-vindo, Abbott, querido. Ó, 92 likes. Daqui a pouquinho a gente já bate, então, a nossa meta de 100 likes. Beleza, vamos lá, então, pro conteúdo. Can and could. O que isso significa, né? Por que as pessoas sofrem tanto com os modal verbs? O que acontece? Os modal verbs são os verbos modais, tá? Então, vocês podem perceber lá no blog que tá tudo bem explicadinho. Vocês podem depois ir lá fazer as anotações de vocês. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui. Os modal verbs, como a gente sempre diz, né? São uma categoria específica de verbos. Por quê? Eles servem como auxiliares. Sabe aqueles verbos auxiliares que ajudam a gente, às vezes, a fazer pergunta? Ajuda a fazer uma negativa? Então, esses verbosinhos nos ajudam também. Então, você vai usá-los, geralmente, pra indicar uma intenção de capacidade, pra indicar um dever, uma obrigação, uma probabilidade. Olha quanta coisa pra que eles servem, né? Não todos eles, claro. Mas, no geral, eles ajudam nessas questões. Permissão, recomendação, entre outras funçõezinhas. Tudo bem? Esses são verbos essenciais pra você expressar o que você quer dizer na intenção correta. Ou seja, na intensidade correta. Às vezes, eu quero dizer que algo você deve fazer, mas não deve. É só uma recomendação. Ou, de repente, é uma obrigação. Então, tem um peso um pouco maior. Ou eu só quero pedir permissão. Então, essa intensidade do tom que você quer dar pra sua fala, ela vai ser indicada através de um modal verb. Tudo bem até aqui? Ah, batemos os 100 likes! Bora comemorar, galera! Muito bom! Ah, queria... Será que eu consigo usar aqui uns emojis? Ah, às vezes eu consigo usar aqui no computador. Não tem dessa vez. Ah, coloca emojis aí de celebration, então, gente. Quem tiver pelo celular, coloca aí umas palminhas. Ah... Aquelas coisinhas de festa, sabe? Pra gente celebrar. Eu sempre falo pros meus alunos, a gente precisa celebrar toda vez que a gente observa que a gente chegou em alguma meta, ou que a gente alcançou algo que a gente se propôs a alcançar, né? Celebrar é muito importante. Faz parte do meu método, inclusive. Tem muita neurociência ligada aí nessa questão, né? A gente olhar pras coisas que a gente se propôs a fazer. E chegamos lá, então. Celebrate! Muito bom! E eu sempre digo, né, quando a gente bate a nossa meta, que vale muito a pena estar aqui com vocês toda terça-feira, porque vocês são estudiosos. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês decidiram estar aqui estudando comigo. Então, fico muito honrada de ser a sua teacher aqui nesse momento, nessa terça-feira, à noite. E celebrate! Vocês merecem! Muito obrigada! Vamos pra próxima meta, então, agora, né? Vamos lá pra 200 likes? A gente chega lá? Acho que a gente chega tranquilamente. Muito bom! Eu tô adorando ver os emojis de vocês aí. Excellent! Muito bom, Janaína querida! Você tá sempre nas lives também. Um beijo pra você! Legal! Bom! Celebração feita! Vamos voltar aqui! Modal verbs! Volta, volta, volta! Modal verbs! Entenderam essa questão? Da gente demonstrar a intensidade do que a gente quer falar através desses verbos modais? Ina, mas quais são esses verbos modais? São tantos assim? Não, são apenas alguns. Então, vou colocar aqui até um pouco maior na tela. Me digam se vocês estão vendo direitinho. Vou deixar bem grande pra ficar bem legal de vocês acompanharem. Os modal verbs são can, could, que são os que a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado hoje. O will, o may, o must, must de novo, aqui tá dobrado, beleza? Might, ought, shall, had better e would. Tá? Esses são os modal verbs e são esses os verbos que vão nos ajudar a dar uma intensidade aí no que a gente quer dizer com relação a isso aqui, ó. Capacidade, dever, obrigação, probabilidade, entre outras coisas. Estamos falos até aqui, me digam se tem dúvidas. E aí a gente vai prosseguir, tá? Então, lembrando que esses verbos também funcionam como auxiliares. E aí a gente vai ver aqui em alguns exemplos como a gente consegue utilizá-los também nos auxiliando na frase, seja pra uma negativa ou pra uma pergunta. Tudo bem? Vamos então observar as funções do can, you, could. Primeira coisa que a gente vai olhar é quando a gente quer falar de habilidade. O que isso significa, Ina, habilidade? Habilidade em fazer alguma coisa significa que eu posso fazer alguma coisa ou eu consigo fazer alguma coisa. Então, se eu disser pra vocês que eu posso dar uma aula de inglês ou eu consigo dar uma aula de inglês, então eu vou dizer que eu, I can, né? Eu posso, eu consigo. Eu tô dizendo uma habilidade. Se eu for falar, eu consigo tocar um piano, né? Eu consigo tocar um instrumento, instrumento, instrumento. Então, I can play piano. Eu posso tocar piano. Eu tenho essa habilidade, essa skill, tá? E se eu quiser falar no passado? Ah, antigamente eu conseguia dar aula de inglês, né? De repente hoje eu não consigo mais. Aí eu vou usar o could como o passado do can. Olha só que simples. Não tem segredo. Tô falando de uma habilidade minha. Tô falando de algo que eu consigo fazer, que eu sou capaz de fazer. Se eu tô falando no presente, eu vou usar o can. Se eu tô falando do passado, eu vou usar o could. Essa é uma explicaçãozinha geral. Vamos ver em frases? Porque eu sou adepta das frases. Vocês sabem, quem me acompanha já aqui sabe, né? A gente tem que sempre observar as palavras e as expressões dentro de um contexto. E de preferência, quem já usa o Anki aqui, inserir a frase no Anki, tá? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas frases. Mas, é aula e é exercício. Então, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube. Uma frase pra eu ver se vocês estão entendendo, se vocês sabem utilizar o can, you could, falando de habilidade. Tudo bem? Então, se você já tiver alguma frase aí, pode mandar ver aqui, que a gente vai corrigir na hora. Vamos olhar, então, alguns exemplos. Então, aqui eu tô falando pra vocês. O can é usado pra falar de habilidades no presente. E o could, no passado. Tá? Vamos entender melhor, então. Primeira frase aqui. Então, ela pode, ou seja, ela consegue, ela tem a habilidade de play the guitar, tocar o violão, all day long. Olha que expressão legal. All day long. All day long, o dia todo. Não dá pra traduzir palavrinha por palavrinha, né? All significa tudo ou todos. Day, dia. E longo, longo, né? Cumprido. Então, olha que interessante já essa ideia da interpretação da informação. A gente já fez uma live falando um pouquinho da diferença entre traduzir e interpretar. Olha que exemplo legal pra gente entender um pouquinho mais essa questão de interpretação e não traduzão. Tradução. Então, se eu uso all day long, todo dia longo? Não. O dia todo. O dia inteiro. Essa é a ideia que essa expressão tá passando. Tudo bem? Então, aprendemos aqui a usar o can, mas eu quero que vocês pratiquem a pronúncia aí em casa também. Então, vamos lá. É legal aqui mostrar também com relação a pronúncia do can, porque o inglês americano, ele vai falar esse can como se fosse um é, mais ou menos, tá? Então, can, can. É como se fosse um é, can. Beleza? Vamos pronunciando aí em casa. Can, can. O inglês britânico vai falar um pouquinho mais aberto, como se fosse uma letra A, tá? Então, can, can. You can, you can. You can, you can. Percebem a diferençazinha? É uma diferença leve, mas ela existe. E é importante que você seja atento a essa diferença, porque quando você estiver ouvindo, fica mais fácil de você reconhecer, né? Dependendo ali do contexto. E na hora de falar também, se você quiser ouvir falar can, legal. Quer falar can, não tem problema, fica mais british, tá bom? Então, vamos lá na pronúncia. She can play the guitar all day long. She can play the guitar all day long. Repeat with me. She can play the guitar all day long. Repeat with me. She can play the guitar all day long. Precisa repetir várias e várias vezes. É nesses momentos que você consegue perceber aonde você está com dificuldade, aonde precisa melhorar. Será que eu consigo pronunciar esse TH da forma correta? Será que eu preciso praticar um pouquinho mais? Se esse for o seu caso, tem uma live e um vídeo também. Tem dois vídeos do meu canal só falando sobre o som do TH. Não tem por que você ter dúvida, tá tudo aqui no meu canal, tá? Deixa eu ver aqui as frases que vocês estão colocando. I can play piano. Legal, Renata. Raíssa, I can speak English. Very good. Neto, o exemplo do do, como um, acho que você quis dizer como um verbo auxiliar, né? Aqui não é como uma habilidade, tá, Maiko? A gente vai falar sobre isso. O legal que você já colocou esse exemplo é você fazendo um pedido. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Então segura aí a sua frase, mas não está errada, tá? Ela só não é uma frase falando sobre habilidade. I can play soccer. I can play soccer, tá, Jana? We can learn English here. Very good. I can eat cake. Me too. All day long. Igual essa frase aqui, né? All day long, o dia todo. I'm really... I really could kiss that girl. Então sem o I am, tá? Não precisa do verbo to be aqui. I really could kiss that girl. That's fine. I could eat meat. Yes, aí eu poderia, né? Não é o eu posso. Aí é o could. Eu poderia, tá? Então can é o posso. O could é o passado. Ou o futuro do pretérito, né? Que é o could. Enfim. Não é o... Não é pode, é poderia. I can't ride a bike. Yes, you can. Olha que legal já a Cleia já usando aqui como um verbo auxiliar. Muito legal o seu exemplo, Cleia. Eu tô usando o verbo modal pra indicar uma frase no negativo. Então, essa é uma coisa interessante, né? Sobre os verbos modais. A gente pode usar, né? O can't, couldn't. Já indicando que a nossa frase é negativa. I can use my headphone. I can drive my car. Sim, a letrinha R, Renan. Isso, né? Tudo também é auxiliar, mas aí já é uma outra questão. I can take care of myself. Awesome. Very good, Alessandra. Me too. Legal. Bom, tô vendo que vocês estão indo bem aí nas frases de vocês. Vou continuar, então, aqui com os outros exemplos, tá? Aqui, eu tenho aquela questão falando do could. Então, no passado. Então, she could play the guitar when she was a kid. Então, eu tô falando do passado. Ela conseguia, um dia lá atrás, play the guitar. Então, tocar o violão when she was a kid. Quando ela era uma criança. Quando ela era. Então, aqui tem o ela tá embutido, né? Entre o quando e o era. A kid. Uma criança. Tudo bem? Vamos praticar, então, a fala? Eu falo e vocês repetem, tá? She could play the guitar when she was a kid. Repeat with me. She could play the guitar when she was a kid. Repeat with me. She could play the guitar when she was a kid. Ok? Questions? Can we move on? Tô vendo aqui os exemplos de vocês. Se eu ver algum aqui que tá errado, eu falo pra vocês, tá? Jo, English. É assim que escreve. English. Tá? Ó, interessante aqui essa frase da Daniele. I can to sleep all day long. Vocês conseguem identificar aqui onde tá o erro? I can sleep all day long. Então, olha que interessante. Todo verbo modal, a gente não vai usar o to na frente, tá? Se eu tô usando I can sleep, eu não posso dizer I can to sleep. É um verbo modal, então, o verbo modal eu não posso usar o to na frente, mesmo que o verbo da frente esteja no infinitivo, né? Que é o dormir, no caso. Então, ó, interessante que você colocou esse exemplo e a gente já consegue perceber mais esse detalhezinho aí, tá? Então, I can sleep. I can to sleep está incorreto, tá bom? Muito bem, vamos prosseguir, então. Aqui eu tenho um exemplo do verbo can com a negativa. Então, a gente já viu, né, uma outra aqui, o Cauã falou I can't play soccer, né? Então, é isso aí, é nesse sentido. Então, I can't sing at all. Olha que interessante também, eu gosto muito de usar o at all, ou para o inglês britânico, at all, né? At all, que é de jeito nenhum. Olha que legal, mais uma expressãozinha aí bacana, pra você colocar aí no seu anki, inclusive, né? Pra você fazer os seus recalls das frases. Então, ó, she can't sing at all. Ela não pode, ela não consegue cantar de jeito nenhum. She has no talent for it. Ela não tem talento pra isso. Olha também que interessante já aqui, né? She has no talent. No inglês, quando a gente vai falar que você não tem uma habilidade, na verdade, você fala você tem não talento, né? É diferente o processo de raciocínio. Novamente, por isso que a gente não pode ficar traduzindo palavra por palavra, senão não faz sentido na maneira como a gente se expressa aqui em português. Então, já pega mais essa forma aí de expressar essa ideia. Ela tem não talento, ou ela não tem talento for it, para isso. Olha que legal, beleza? Também mais um detalhe aqui, né? Quando a gente usa o he, o she ou o it, a gente não vai falar have, né? Para o verbo ter. A gente vai usar o has. Legal? Vamos pronunciar então? Então, she can't sing at all, ou she can't sing at all, she can't sing at all, she can't sing at all, or she can't sing at all, she has no talent for it. Vocês? Raíssa, o seu exemplo está certo, que não é help you, mas a gente ainda não chegou, ainda nessa partezinha de fazer pergunta. A gente vai chegar daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente está falando sobre habilidades, né? Você poder ou conseguir fazer ou não alguma coisa, tá? Aí a gente usa o can you could nessas circunstâncias, tá bom? Mas está correto, só não está falando de habilidade ainda, tá bom? Magno, I can't take anymore. I can't take it. I can't take it. Faltou o it, tá? Depois do take. André, faz mover, seja bem-vinda. I can't listen to the dog in your video. Tá? Então, não é I can't listening. I can't listen. Vamos lá. I can... Na verdade, I can hear, tá? Quando você ouve um barulho de fundo, aí seria I can hear, tá? The dog in your video. Tá bom? Legal. I can say... Ó, mais uma, Ana. Depois do can, a gente não pode usar o to, tá? I can say to you... I can't just say with you only in the morning. Se quis dizer eu posso falar com você somente durante a manhã? Vamos ver se é isso que você quis dizer. Então, I can talk to you only in the morning. Tá bom? I can't take it anymore. Need to learn English. Need to learn English. Bem-vindo, Valdeir. Legal. Bom, legal. Conseguiram pronunciar aqui, gente? She can't sing at all. She has no talent for it. Beleza? Conseguiram pronunciar? É importante que vocês já pratiquem aí a fala. A gente vamos... É... Já aproveitar aqui essa oportunidade. A gente tá aprendendo uma coisa e já pratica a outra. Dois em um. Tá bom? Me digam se vocês têm dificuldade de pronunciar alguma coisinha aqui. E observem essas diferenças. Can't, para americanos. E can't, para britânicos. At all, at all, para americanos. E at all, para britânicos. Beleza? Aqui ainda é a questão de falar de habilidade. Vamos usar o couldn't para falar de passado e negativa. Então, she couldn't dance until she was 15. Então, ela não sabia ou ela não conseguia dançar até os 15 anos. Até que ela era 15. Olha que interessante, né? Como a gente processa a informação em inglês, né? Until she was 15. Se eu falo nesse caso que ela era um número, eu tô falando sobre a idade dela. Então, eu entendo aqui que tá dizendo aqui que até que ela tivesse, né? Até que ela tinha ali os 15 anos. Então, she couldn't... Olha que interessante. She couldn't dance until she was 15. Vamos lá, galera. Pratica aí. She couldn't dance until she was 15. She couldn't dance until she was 15. Vamos lá. Repete comigo. Repeat with me. She couldn't dance until she was 15. Was. Was. Não é was, tá? Was. Was. Como se fosse um uh, tá? Was. Was. Beleza. Celso, pra fazer perguntas, tem que colocar o verbo auxiliar na frente. Então, can I speak to you today? Você quis dizer isso? Can I speak to you today? Posso falar com você hoje? Can I speak to you today? I can't sleep early. Sleep sem a letra M. Edna. Ah, que bom que você tá gostando, Eli. Maravilhosa. I can't stay here all night long. Very good, Leandro. Awesome. Very good. Muito bem. Vamos pro próximo, então. Sorry, Belle. I can't go now. I'm super busy. Desculpe, Belle. Eu não posso ir agora. Eu estou super ocupada. Super busy. Super ocupada. Então, novamente. I can't go now. Ou I can't go now. Sorry, Belle. I can't go now. I'm super busy. Repeat with me. Sorry, Belle. I can't go now. I'm super busy. Sorry, Belle. I can't go now. I'm super busy. Ok? Let's move on. Vamos prosseguir. Next. Joe can't drive now. He's too tired. Too. Olha que interessante também esse too. Não é too, tá, gente? Não é too de chuchuca. Não é assim que pronuncia. É too, too, too. Joe can't drive now. He's too tired. Então, olha a diferença. Too e chuchu. Too, chuchu. É bem sutil a diferença, mas tem diferença, tá? Too, chuchu. Too, chuchu. Beleza? Vamos lá. Vamos pronunciar junto comigo. She can't... Joe can't drive now. He's too tired. 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 Cansado. Tired. Tired. Tá? Beleza? Joe não pode dirigir agora. Ele está muito cansado. Então, a gente está observando o can, you could em negativas, em diversas formas. Mais um. By going to the meeting, you can grow your networking. Meeting para britânicos ou meeting para americanos. Olha que interessante. Meeting. 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 Beleza? Qualquer um está correto. O importante é pronunciar certinho. Tá bom? Então, vamos lá. indo à reunião, você pode, you can, você consegue grow your networking, aumentar a sua rede de contatos, tá? Grow, aumentar your, seu ou sua networking, a sua rede de contatos. A gente usa muito essa palavra até aqui no Brasil mesmo, né? Ah, vou ali fazer um networking, né? Ou seja, vou conhecer pessoas, tal. Então, by going to the meeting, you can grow your networking. Repeat with me. By going to the meeting, to the, to the meeting, to the meeting, ó, tem H aqui, entre os dendinhos, entre os dentes, to the meeting, you can grow your networking, ok? Então, repetindo aí, quero saber se vocês estão pronunciando e praticando a fala aí também. Andrea, could you help me to cook? A frase está correta, mas novamente, a gente ainda não está falando de perguntas, a gente está falando sobre habilidades. A gente vai falar daqui a pouquinho de outras formas de usar o can you could, tá? Mas está correto, tá bom, Andrea? Hashtag na Globo de Ouro, adorei, Jana. Celso, o can vem antes do speak porque é uma pergunta, tá? Então, quando a gente faz pergunta, a gente tem alguns verbos auxiliares e o verbo modal, ele funciona como um verbo auxiliar também. Então, can I speak? Aí é uma pergunta, tá? Valdeiro, can I drive drunk? No, you cannot. Don't do that. Next, we could watch a movie or play chess. What do you think? Então, nós podemos assistir a um filme ou jogar damas. What do you think? Chess, eu acho que é... Chess, né? Está errado aqui, gente, desculpa. Chess é chadrez. Acho que eu devo ter me confundido na hora de escrever. Mas beleza, depois eu arrumo lá para vocês. We could watch a movie. Nós poderíamos, né? Aqui eu coloquei podemos para vocês perceberem. Não tem muita diferença, mas a ideia é que fique um pouquinho mais educado, né? Então, we could watch a movie. A gente poderia, ó, estou dando uma sugestão aqui, né? No caso de uma sugestão, mas falando que a gente tem essa habilidade. Então, a gente pode assistir um filme. A gente tem a capacidade de assistir um filme. Ou jogar xadrez. What do you think? O que você acha? What do you think? Esse think é o verbo pensar, né? Mas a gente também pode perguntar nesse sentido. O que você pensa no sentido do o que você acha, tá? Outra forma dos verbos modais. Estou vendo vocês colocando aí os exemplos. Então, vamos olhar para eles aqui, ó. Pedidos. A gente vai fazer um pedido usando o can ou o could. Então, ó, observe que enquanto o can, pode, é mais informal, o could poderia é usado para situações onde você quer ser mais formal e mais educado. Aqui não tem um certo ou errado. É como se você fosse no português. Pode ou poderia. Dá na mesma. Aí depende do que você quer dizer. Aí você escolhe. Vamos ver então aqui uns exemplos. Vocês estão colocando aí as perguntas, ó. Can you help me? É bom colocar um please no final, né? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Então, é o que eu estava falando para vocês aqui agora. Eu estou falando de uma pergunta. Eu vou usar o verbo modal, que é o can. No começo. Logo, eu entendo que é uma pergunta. Can you help me? Can you? Olha só quando a gente junta uma coisa na outra. Can you? Fica. Can you? Can you? Can you? Can you? Can you help me, please? Can you help me, please? Vamos lá, galera. Tem que treinar. Can you help me, please? Can you help me, please? Dani, repete a pronúncia do busy. 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 Ocupado. O atarefado. Busy, tá? Estão praticando a pronúncia aí? Tem que praticar, pessoal. Vamos lá para o próximo. Can I make a suggestion? Can I make a suggestion? Posso fazer uma sugestão? Can I make a suggestion? Can I make? Can I? Como a gente junta o can com I, fica can I. Can I? Can I? Can I? Tá? Next, agora a gente vai usar o could. Could you tell me what is the name of that movie? Você poderia me dizer qual é o nome daquele filme? What's the name of that movie? Could you tell me? Could you tell me? Could you tell me what is the name of that movie? Vamos lá. Repeat with me. Could you tell me what is the name of that movie? Um pouquinho mais rápido agora. Could you tell me what is the name of that movie? Tem uma forma interessante também de juntar, que é o could you, você pode dizer could you, could you, could you. Vou até escrever para vocês como fala, could you. Could you, could you. Could you tell me? Could you tell me? Olha que interessante. Could you, could you tell me what is, what is, what is, what is. Estou colocando aqui no chat para vocês. Could you tell me what is, could you tell me what is, tá? Isso é o mais American, tá gente? Could you, what is é mais British, tá bom? Next, hey man, can you pass me the sugar? Ei cara, você pode me passar o açúcar? Então eu estou fazendo um pedido novamente e estou falando pode. Ina, e se eu quiser o could, could you pass me the sugar? Ah, tudo bem, mas aí vai ficar um pouquinho mais educado. Se eu te pergunto, você pode me passar o açúcar? Ou, você poderia me passar o açúcar? Consegue ver a diferença? É a mesma coisa que no português. Se eu digo poderia, eu vou soar um pouquinho mais educado. Tudo bem? Como é que estão os nossos likes aqui, gente? Não vi mais os likes. Como estamos de likes? Cadê? A nossa próxima meta é 200 likes. Será que a gente consegue chegar até lá? Bora? A gente consegue aumentar esses likes para 200? Vamos lá, galera. Se você já deixou o seu like, fala pro pessoal aí no chat. Galera, bora colocar os likes aqui pra Ina. Estou aqui ensinando vocês tantas coisas legais. Mereço likes. Vamos lá, me deixo em likes. Gosto de likes. Tá bom? Could you cook the dinner today? Very good, Valdeiro. Muito bem. Could you... Ó, outra forma de pronunciar. Could you... Could you cook the dinner today? Americanos falam mais dinner, né? Dinner. Daquela encaipirada no final. Dinner. E britânica mais dinner. Dinner. Could you cook the dinner today? Dinner. Dinner. Ou dinner. Tá? Dinner. Dinner. Mesma coisa. Excellent. Vamos lá. Could, can e could ainda podem ser utilizados para falar de possibilidade. Percebem por quê? Então, que às vezes a gente se confunde com os modal verbs. Olha quanta coisa a gente pode expressar através do can e you could. Vamos falar um pouquinho, então, agora de possibilidade. Presta bastante atenção. Pra escolher entre qual dos dois você vai usar, você precisa entender a diferença é sutil. Quando você usa o can, é algo mais certeiro, que provavelmente vai acontecer. Porém, se você usar o could, indica que a probabilidade de acontecer é menor. Tudo bem? Estamos falando aqui de algo que é possível, tá? Can é super possível. Could é poderia. Algo que talvez aconteça, talvez não aconteça. Tudo bem? Vamos ver exemplos. Nós podemos tomar uma cerveja depois do trabalho hoje. Então, eu tô dando um pouquinho mais de afirmação com relação a isso. Se eu falar, ah, we could have a beer, ah, a gente poderia tomar uma cerveja, né? Tipo, ah, não sei. O que você acha? Agora, a gente pode? Eu tô afirmando um pouco mais. Então, é legal a gente começar a entender essas questões de intensidade da palavra, porque, percebem, gente, que às vezes não é só traduzir. A gente tem que entender que tipo de informação a gente tá querendo passar e aí ir pro próximo nível. Não é mais aquela coisa basiqueira, né? Tradução literal. Traduzir, a gente tem dicionário pra traduzir. Mas aí, quando a gente quer realmente se expressar em inglês, dar realmente a tonalidade certa do que a gente quer dizer, aí a gente começa a perceber essas questões, né? Que dão um pouquinho mais de detalhe do que a gente quer dizer, tá? Vamos ver aqui. Ah, pronunciar, vamos lá. We can have a beer after work today. We can have a beer after work today. We can have a beer after work today. Vamos lá? Estão pronunciando aí? We can have a beer after work today. Could you turn off the light? Yes, that's correct, Raquel. Could you turn off the light? D com TH. Could you speak more slowly? Cris, tem que escrever certinho. Slowly. Slowly. Can e could são usados apenas com we e I? Não, não é assim que funciona. Could you send a package by courier? That's it. Could we reach 200 likes next live? I think we can reach today. 200 likes? Can we reach, guys? I think we can. Vamos para o próximo. I'm not a big fan of beer. I'm not a big fan of beer. Lembrando, esse rar é iraru, sempre falo para vocês, é mais americano, tá? I'm not a big fan of beer, but maybe we could try one today if that's the only option. Então, eu não gosto muito de cerveja. I'm not a big fan, né? Eu não sou um grande fã. Então, não é muito o que eu prefiro tomar. But, maybe, mas talvez, we could try. Nós poderíamos tomar, nós poderíamos tentar no sentido de experimentar, né? One today, uma hoje. If that's the only option. Se essa for a única opção. Então, vamos lá. I'm not a big fan of beer, but maybe we could try one today if that's the only option. Vocês. Boa, Michael. Could you lend me your car? Very good. Vivi, seja bem-vinda. I could travel to the United States. Yes, you could. Aí, você dá a ideia de poderia, né? É uma possibilidade mais remota. Se você diz, I can, Edna, aí você pode. I can travel to the United States. Eu posso viajar. Fica um pouquinho mais firme a sua ideia. Percebe? Can you open the door, please? Yes, very good, Neto. Você pode abrir a porta, por favor. Se você quiser ser um pouquinho mais educado, troca pelo could. Could you open the door, please? Could you open the door, please? Boa, Lorena. Gosto de likes, gente. Deixem likes. E também compartilhem com seus amigos aqui essa live. Me marca no Instagram. Tira a print. Bota a hashtag. Marca a minha arroba. Para eu ver que vocês estão estudando aí comigo. Dúvidas aqui com a pronúncia? Espero que esteja tranquila. Se tiver dúvidas, me avisem. She could be at home now. She could be at home now. Lembra? A gente está falando de possibilidade. Então, ela poderia estar em casa agora. Eu não sei exatamente se ela está lá. Ela pode estar. Eu não sei. Eu não tenho tanta certeza. Se eu falo she can be at home now, eu estou indicando que eu tenho mais certeza com relação a essa informação. Certo? Então, vamos lá. She could be at home now. 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 Vamos lá, gente. She could be at home now. Beleza? Excellent. Mike could get a job. Mike could get a job. Get a. Get a. Get a job. Get a job. Oh, desculpa. É get the job. Desculpa. Não tem um A aqui. Eu achei que era um A. É the. Mike could get the job. Mike could get the job. E o get, geralmente, vocês sabem, a gente não pronuncia muito, né? Então, Mike could get the job. 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 Tá? Mike could get the job. Junta tudo. Eu sempre mostro pra vocês aonde junta. Lembra? As connected speech. Que eu mostro pra vocês que a gente emenda uma palavra na outra. Ó, é isso aqui. O que mais? Ao expressar uma possibilidade no passado, é necessário combinar o could com o have. Ixi, agora, meu Deus do céu. Mais o verbo no participio. O que isso significa? Vamos lá. Em inglês, os verbos têm três formas, né? Que é o presente, o passado e o particípio. Olha que fácil. No português, a gente tem várias formas de expressar os nossos verbos, né? Em inglês, tranquilo. Se é um verbo regular, eu vou colocar o ed nas outras duas formas, né? A gente chama de colunas, que é a primeira coluna no presente, segunda coluna no passado e a terceira coluna no participio. Então, se é o verbo regular, já bota um ed ali no final, né? Claro, tem algumas regrinhas, né? De como a gente muda, mas no geral, bota um ed ali no final. Se é um verbo irregular, aí a gente vai aprendendo a forma de cada verbo, tá? Então, aqui a gente vai falar no passado. Então, could have e o verbo no participio. Vamos ver exemplo. I could have finished my homework this morning. Eu poderia ter terminado a minha lição de casa essa manhã, mas não terminei por causa de XYZ, né? E eu tô dando a ideia aqui de que é algo que poderia ter acontecido. Então, poderia ter acontecido, poderia ter feito, poderia ter ido, poderia ter cantado, poderia ter dito. Aí a gente vai usar essa estrutura. Então, I could, poderia, have, ter. Aí o meu verbo aqui no participio, que no caso do verbo to finish é um verbo regular. Então, eu vou só colocar o ed no final. Tudo bem? Então, I could have finished my homework this morning. Vamos lá. I could have finished my homework this morning. I could have finished my homework this morning. Vamos lá, galera. Se vocês não estão praticando aí em casa, estão perdendo uma grande oportunidade de praticar o seu speaking. Vocês falam pra mim, teacher, não tem com quem falar, não tem com quem praticar. Eu venho aqui nas terças-feiras pra gente praticar então. Pronto. Acabou. Não tem mais desculpa. Mas aí eu pratico aqui, você pratica aí. Beleza? O could sempre será uma possibilidade? Ó, tem várias formas aqui, Lucas. Eu vou até deixar o link aqui, gente. Se vocês quiserem acompanhar lá no blog também, a gente tá passando uma a uma. Tem possibilidade, tem probabilidade, tem permissão. Tem várias formas, tá? Então, quem quiser acompanhar, tá aqui no link do blog, tá? Diogo, posso usar o could pra fazer um pedido no restaurante? Pode. Could I have a beer, please? Né? Geralmente, as pessoas usam mais o may. May I have. Mas também é uma outra forma. Mas a gente vai fazer aula de may outro dia, tá? Mas é uma outra maneira. I could have written. Cris. I could have written. I could have written. Que é o participio do verbo to write, tá? Could have. Muito bem, Joyce. Could have. Vamos lá. Ou could have, né? Se você tem contraído. Could have. Could have. Eu quero mais frases de vocês com essa opção aqui, gente. Eu coloquei só um exemplo, mas eu quero vocês praticando aí. Vamos lá. Could have e um verbo no participio. Quero ver frases de vocês. I could have watched. Very good, Cléa. Quero mais. Mais frases porque eu sei que às vezes vocês se confundem com essas pessoas. Essas estruturas. Então, ó. Aqui é a hora de praticar. Vai pensando aí na frase e vai deixando like. Dois em um. Que mais? Enquanto vocês vão colocando a frase aí com o could have e o verbo no participio, vamos falar um pouquinho agora de permissão, ó. A gente falou de várias formas já aqui, né? De usar o can, you could. Vamos falar agora então de permissão. Como assim? Para saber a diferença aqui, você vai usar a mesma questão da formalidade para escolher. O que isso significa? Could é mais educado e mais formal. Can pode ser mais usado entre amigos, mais informal, né? Mas vocês já pegaram a ideia do pode e do poderia, né, gente? Gente, aqui funciona dessa maneira. Vamos lá. Ross, can I take your coat? I'm cold. Ross, posso pegar o seu casaco? Eu tô com frio. I'm cold. Eu tô com frio. Então, can I take? Eu posso pegar. Can I take? Eu posso pegar? Uma pergunta. Agora, excuse me, could I use your bathroom? Com licença, eu poderia usar o seu banheiro. E lembrando que bathroom é mais para americano, tá? Se você falar bathroom na Inglaterra, talvez eles olhem assim com uma cara de, né? Ah, como assim? Que bathroom, pensa só. Bath é banheira ou banho, né? E room é uma sala, um quarto, um ambiente. Então, é um ambiente que tem a banheira. É um bathroom. Se você chega na Inglaterra e você fala, can I use your bathroom? A pessoa vai olhar e fala, nossa, você quer tomar um banho, né? Como assim? Eles falam mais toilet, tá? Pra banheiro mesmo. Ou loo. Olha que legal já. Então, vamos aproveitar. Inglaterra. Vou colocar aqui UK, que é Reino Unido, né? Banheiros vão falar toilet ou loo, tá? Na USA, eles vão falar bathroom ou restroom. Eu tô tão acostumada com bathroom, com toilet ou loo, que eu já olho assim, eu acho estranho, né? Bathroom. Mas, porque é lugar de banho ou restroom, lugar de descanso, né? Eu acho esquisito. Mas, beleza. Tá certo. E só estejam atentos que tem essa diferençazinha aí, americano e britânico, tá bom? I could have studied English when I was a child, but never, it's never too late. Muito bom. It's never too late. It's never late, né? I could have started to study English years ago. To, started to study English. I could have sealed my dress. I could have sealed my dress. Men's room também, né? O banheiro dos homens. Pode ser, André. I could have more lessons today. I could, aí... Vamos lá, tem que ser o verbo no participio. I could have had more lessons today. E aí, aqui é uma afirmativa, né? Então, não tem o ponto de interrogação. Se eu quero fazer uma pergunta, o could vai no começo. Could I have? Could I have had, no caso, né? Washroom também. Boa, Raquel. Isso mesmo. Vocês podem perceber, né? Cada lugar vai falar de um jeito diferente. Na Inglaterra, gente, eu nunca vi ninguém falando washroom. Acho que nos Estados Unidos, eles também entendam melhor, né? Se você falar washroom, eles vão entender. Mas, na Inglaterra, vai ficar estranho. Eles vão entender, claro. Mas, eles vão olhar com uma cara assim, tipo, de onde você é, né? Legal. I could have trained. Very good. Ah, é. Vai encerrar aqui no... Ih, foi encerrado. Não sei se compartilhou no Instagram. Mas, vamos compartilhar de novo, então. Beleza. Vamos continuar aqui. Entenderam aqui? A gente tá falando aqui de permissão, tá? Permissão. Can I take? Could I use? Tá? Vamos agora falar de favor. Vamos pedir um favor. Mesma coisa. Can you could? Pode, poderia. Então, could you take this call for me, please? Você poderia atender essa ligação pra mim, por favor? E perceba, gente, tem também entonação, tá? Então, could you take this call for me, please? Em português, a gente fala como? Could you take this call for me, please? Não. Eu nem sei falar como é que a gente fala... Você pode pegar essa ligação pra mim, por favor? Could you take this call for me, please? Essa é uma entonação mais do português. Olha que interessante. Como você perguntaria isso em português? Você pode pegar essa ligação pra mim, por favor? Ou, você poderia pegar essa ligação pra mim, por favor? Could you take this call for me, please? Percebe essa cantadinha que a gente dá? Então, vamos lá. Quero vocês treinando aí. Could you take this call for me, please? Could you take this call for me, please? Call. Call. Não é cal. Call. Cal. Call. Correto. Cal. Incorreto. Could you take this call for me, please? Could you take this call for me, please? Vamos lá, gente. Pratica aí também a entonação, a cantadinha, a melodia. Could you take this call for me, please? Dani, I could have trained. Awesome. Good evening, Eric. I could have worked with my teacher. I could have worked with my teacher. Very good. Vocês estão mandando muito bem, galera. Vocês estão ótimos de frases hoje. Estou adorando as frases de vocês aqui. Manda ver nas frases pra vocês, ó, ir treinando. Vamos lá. Essa é a oportunidade da gente treinar. I could have worked with my... Ah, já vi esse. Tá. Vamos lá. Mônica, could you pass me that guy's number? I wanna call him. Mônica, você poderia me passar o número daquele cara, né, ou desse cara? Eu quero ligar pra ele. Could you pass me that guy's number? Could you pass me that guy's number? Number, para americanos, ó. Encaipirada no final, number, ou number? Number para... Não é number, né? Mas é mais nesse sentido, não tem esse encaipirada no final. Então, could you pass me that guy's number? Could you pass me that guy's number? Tá? I wanna call him. Call him. Ah, muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade com esse... Não dificuldade, acho que esquece mesmo, né? Não é him, com a letra N. É him. Tem que fechar a boca pra fazer o M, tá? Him. Call him. 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 Não é hin. Him. Hin. Him. Hin. Him. Teacher, can I come to your class? Yes, you can. Come to my class. Could you take these glasses for me, please? Yes, very good, Fabrícia. Could you take these glasses for me, please? Awesome. Oi, Bruna. E a insider. Welcome. Que mais? Oferecer ajuda. Vamos lá. Can I help you with anything? Posso te ajudar com alguma coisa? Can I help you with anything? Can I... Ó, vamos juntar as palavrinhas. Can com o I. Can I. Can I help you? Help you. Can I help you? Can I help you with anything? Can I help you with anything? Can I help you with anything? Vamos lá, pratica a pronúncia aí. Can I help you with anything? Could you exchange this for me? Awesome. Very good, Jana. Could you exchange this for me? Please? Né? Vamos colocar o please também. Gente, eles falam muito please em tudo. Sério, não é exagero. Eu fico falando pra vocês falarem o please, pra vocês se acostumarem mesmo. Porque eles falam mesmo o please pra tudo. Could you give me this book, please? Very good. Hi, teacher. It's my first time in your life. Ah, seja bem-vinda, Fabrícia. Gente, cadê vocês dando as boas-vindas pras pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez? Vamos receber a galera aí. Magnum. Eu vou fazer uma live só com esses pronomes com vocês, Magno. Muita gente tem essa dúvida. Vamos fazer uma live só disso. Can you help me with my bags? Então, can you help me? Você pode me ajudar? Can you help me with my bags? Could I help you, madam? Yeah, that's good. Could I help you, madam? Ok, next. I can take you home. Eu posso te levar pra casa? I can take you home. Olha, mais uma forma de usar o verbo to take, né? Levar pra casa. Take home. Então, I can take you home. I can take you home. Ó, o home também tem esse M que finaliza no final. Home. I can take you home, tá? I can help you with your homework. Eu posso te ajudar com o dever de casa, com a lição de casa. I can help you with your homework. I can help you with your homework. Vamos praticar, gente. I can help you with your homework. Eu posso te ajudar com o dever de casa, tá? Qual frase, Rê? Poderia ser want ao invés de wanna. Wanna é want to, tá? Wanna é a mesma coisa que want to. Uma forma contraída. I could have fixed it. Very good, André. I could have fixed it. Eu poderia ter arrumado, consertado isso, né? Muito bom. Hi, new mates. You're welcome. Eu falaria mais só um welcome, né? Tipo, welcome here. Porque se você falar you're welcome, ficaria como um de nada, né? Welcome here. Pleased to meet you. Então, é pleased to meet you. Ó, todo mundo dando boas-vindas pra você aí. Vamos lá. Acabou. É isso. Lembre-se sempre também, no final dos meus posts, tem esse e-book pra vocês, ó, baixarem aqui, tá, gente? Quem é que já baixou meu e-book gratuito? Vou deixar, então, já aqui pra vocês, ó. Cadê? Deixa aqui. H-T-T-P, barra, barra, inamara.com, barra, e-book gratuito. Tem um e-book gratuito no meu blog, que você pode baixar e fazer um teste. Nesse teste, você vai descobrir qual que é o seu estilo de aprendizagem, ou seja, de que maneira você aprende melhor. Então, vai lá, baixa o e-book, faz o teste e depois me conta qual que é o seu estilo. Tem várias formas da gente aprender. Cada um tem o seu estilo, né? É um teste muito legal. Super recomendo. Quem aqui já fez o teste, me fala aqui qual que é o seu estilo de aprendizagem. Quem ainda não fez, recomendo que você vá lá no meu site, então, baixe e faz o teste. E aí, na próxima live, você vem aqui, então, contar pra gente, tá bom? E aí, gente? Aprenderam? Me contem as dúvidas. Tô amando ver os exemplos de vocês. Tô achando que vocês estão mandando super bem. Tiveram pouquíssimos erros. Então, ó, tô vendo vocês, então, avançando. A cada live que a gente faz aqui, eu vejo cada vez menos erros. Então, vocês estão mandando muito, muito bem. Parabéns pelo avanço, né? Eu vejo o avanço de vocês a cada live. Então, se essa é a sua primeira live aqui, seja bem-vindo e volte. Toda terça-feira a gente tem aula aqui às oito horas. E eu tenho visto o empenho da galera. Muito, muito legal ver o avanço de vocês. A Mônica fez a visual. Legal. Ana, onde encontro no seu blog? Nesse link que eu deixei aqui, ó. Pode ir lá e baixar, tá? Quem mais falou aqui? Foi o primeiro e-book que baixei na minha jornada de estudos. Que legal! Nossa, que honra, Magno! Muito legal! Ana, inamara.com Érico já descobriu o seu. Legal. É o visual. Muito bom. Hashtag iniciante. Baixei teacher testing. Dicou exatamente o meu estilo de aprendizagem. Gostei muito. Que legal! Muito, muito bom. Fico feliz, Cleiton. Mika Nerd. É a Micaela. Você trocou seu nome, Micaela? Primeira live. Seja bem-vinda, Ana. Volta aqui toda terça, às oito da noite, tá? We have the best teacher. Ah, que legal! Obrigada, Joyce. Minha aprendizagem é com a prática, tá vendo? Então, ó, aparece aqui toda terça, então, Jefferson, às oito da noite, que a gente pratica bastante, tá? Deixar aqui, novamente, o link pra vocês baixarem o e-book. Eu quero saber o que vocês mais gostaram da live de hoje. E por que que valeu a pena você ficar aqui comigo, ó, um pouco mais de uma hora, assistindo essa live. Por que que valeu a pena? O que você mais gostou? Fala aqui pra mim se você vai sair da live de hoje um pouquinho melhor de como você chegou. Quero ouvir vocês. Ah, não tá correto? Deixa eu ver se não abre aqui. Ah, não tá entrando? Então, vamos entrar aqui junto. Inamara.com Cadê? E-book. Vou pegar o link aqui, então. Direto do blog. E colar aqui pra vocês. Aí não tem desculpa pra não baixar. I can learn English with Ina Ruda. She's wonderful. Thank you, Marcela. You are very kind. Leandro, Londres, com a ano 2020. Você vem com a gente, Leandro? É isso mesmo, produção? Ó, pronto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu entendi melhor a pronúncia do inglês. Awesome. Cristiane, maravilhoso. Se você conseguir sair daqui dessa aula hoje com a sua pronúncia um pouquinho melhor, missão cumprida. Vou ficar muito feliz. Vou saber que valeu a pena, então, ficar aqui com vocês. Mais de uma hora aprendendo, estudando, praticando. Muito, muito bom. Fiquei muito feliz de saber que você vai sair daqui de hoje com a pronúncia um pouco melhor. E nessa aula foi super produtiva? Amei. Como sempre, você arrasa. Ai, obrigada, Aline. A junção das palavras. Ainda não tinha estudado assim. Fez toda a diferença. Mônica, eu sempre vou mostrar pra vocês nas frases. Ó, é sempre assim. Nunca palavras soltas. Sempre em frase. E quando a gente estuda a frase, eu sempre vou mostrar pra vocês aonde a gente junta uma palavra na outra. Que letra que a gente não pronuncia. Eu faço muita questão de trazer isso pra vocês. Porque eu sei que vocês não sabem. Muita gente que tá começando não sabe, né? Esses detalhezinhos da fala. Então, toda terça, qualquer assunto que a gente tiver aqui, eu vou sempre falar isso pra vocês. Pode ter certeza. Raquel. O que mais gostei foram os exemplos do seu método. É muito dinâmico. Ai, obrigada. Fiquei muito feliz. Raquel. Cauã. A maneira como você compartilha seu conhecimento de maneira leve e natural. Ai, que fofo. Obrigada. Quero aprender pelo menos o básico. Então, colo aqui nos Fast Movers. Sou Cléia. Gostei das suas explicações detalhadas e dos exemplos. Legal. Jana. Valeu demais. Gostei de entender mais sobre os modal verbs. Legal. Muito bom. Ai, perdi aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Cris. Eu amei. Lorena. Essa é a minha primeira live e amei. Ai, maravilhoso. Então, volte mais vezes. Lorena. Toda terça às 8 da noite. Tchau, Geralda. It's so practical. You're teaching. I liked it. Awesome. Very good. I'm glad you liked it. Good night, Ina. Good night. É, tá quase ficando de noite, né? Geralmente, nesse tempinho assim, até meia-noite, a gente fala mais good evening. Na verdade, good evening é mais pra começar. Tá certo. Good night é um tchauzinho. Então, beleza. Valeu a pena aprender mais sobre os verbos e também a dica da Ina. Legal, Mika. Maria Demas gostou dos exemplos. Cadê? Aqui. Cauã, as diferenças que você mostrou nas promos americanas e britânicas. Legal. Eu gosto muito, muito de passar pra vocês essas informações. Cauã. Cléa, você corrigindo nossas frases também é bom demais. Legal. Eu gosto muito de ver as frases de vocês aqui ao vivo, pra gente aprender na hora, pra não ficar dúvida. Should seria um verbo modal? Sim. E, Walter, a gente falou um pouquinho de todos os verbos modais no começo. Quais são, né? E a gente vai fazer uma outra aula só sobre o should, tá? Hoje a gente focou mais no can you could, senão não dá tempo de ver todos. Thanks for this. Class teacher, see you next. A mesma das palavras. Vale a pena sim, teacher. Para aprender pronúncia, só assim mesmo precisamos dessa dicção. Pronúncia é complicado. É, tem que praticar, não tem jeito, né? Legal. Ai, que bom, Janaína. Tô olhando todas as respostas de vocês aqui. Pode deixar. Magno, vamos fazer aula sobre his, hers, ou her, né? Amei a aula, agora sim não esqueço mais a diferença do can you could. E amei as frases. Pronúncia e junção das palavras. Muito bom. Olha quanta coisa vocês aprenderam aqui hoje. Aprendi a pronúncia e junção. Awesome. Repetição. Boa, Solange. Diogo, explicação simples e direta, sem enrolar. Fiquei tudo para não perder a minha primeira aula. Adorei. Obrigada e parabéns. I'm anxious for the next third... I'm anxious for next third, Tuesday. Very good. Diogo, toda terça às oito horas, tá? Inclusive, gente, vocês podem deixar o e-mail de vocês. Se vocês sabem. Inamara.com barra live da Ina. Que a gente avisa por e-mail também, tá? Sempre que tiver live. E no jeito que você ensina, é super fácil e bem divertido de aprender inglês. Ai, que maravilhosos vocês hoje, gente. Muito, muito obrigada. Bom, fiquei muito feliz de ter ajudado vocês, de alguma maneira. Participar aí do processo de aprendizado de vocês. Novamente, quem não deixou o like, essa é a hora. Esse é o momento. Se você tá esperando um sinal do universo para deixar o seu like, tá aqui. O sinal chegou. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os seus amigos. Já coloca aí na sua agenda, toda terça-feira, às oito da noite. Aula aqui no YouTube. Pessoal do Instagram. Daí, vocês também podem se inscrever lá no meu canal. Youtube.com barra Ina Mara Ruda. Se você aqui do YouTube não me segue no Instagram, também me segue no Instagram. E é isso. Continuem deixando os exemplos de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficar de olho em todos os exemplos que vocês estão colocando. E eu vou corrigindo também. Vamos continuar, então, aqui a nossa aula aqui nos comentários. Beleza, guys? Então é isso, meus amores. Muito obrigada, mais uma vez, por estar aqui comigo nessa live. E encontro vocês semana que vem para mais uma aula, tá bom? Um grande beijo para vocês. Bora estudar. Bora. Fast Movers. See you.